Fala galera, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E galera, é o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês como é o dia de gravação na Mansão Elo. Vou levar vocês comigo lá pra Mansão Elo. Hoje particularmente não é o meu dia de gravação lá, então por isso mesmo que eu tô indo pra lá. Porque eu vou mostrar pra vocês como é o dia de gravação sem eu ter que estar gravando, entendeu? Então eu vou mostrar os bastidores ali, como é, o que a gente faz depois das gravações, o que a gente faz entre uma gravação e outra. Vai ser bem legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eu tô indo de carro porque eu tô pensando em passar numa padaria lá perto e tudo mais pra comprar uns refrigerantes, pra levar pra lá, pra gente poder tomar um café da tarde e tudo mais. E pra isso, como eu vou de carro, eu sempre levo minha mochila. Olha só, eu sempre levo minha mochila e ela vai comigo como se fosse aqui passageiro, né? Ela tá no banco do passageiro. E aí eu faço o seguinte, eu pego o cinto de segurança porque ela também merece segurança, entendeu? Passo por dentro dela assim e prendo ela aqui. Desse jeito ela nunca vai, se eu frear alguma coisa, ela nunca vai cair lá na frente porque o cinto de segurança vai proteger, entendeu? Na verdade, essa é a ideia, né? Eu não sei se vai funcionar, mas como é uma mochila, então eu tenho certeza que ela não vai se machucar. Eu tenho medo de machucar os meus equipamentos. Enfim, vamos então lá. Eu vou passar na padaria lá pra comprar os negócios e a gente depois já vai direto pra Mansão Elo. Galera, é o seguinte, tô chegando aqui já. Vamos entrar com cuidado porque se eles estiverem gravando, eu não quero atrapalhar, né? Então vamos chegar lá, vamos entrar com bastante cuidado pra não atrapalhar nenhuma gravação. E vamos ver se a gente captura algum making of, algumas cenas pós-créditos das gravações, fechou? Beleza, galera, cheguei aqui no Mansão Elo. Vou colocar aqui no cantinho e vamos ver se tem alguma gravação rolando pra mostrar pra vocês, ó. Pelo visto aqui não tem nada, né? Tá tudo vazio. Deixa eu ver lá em cima, no estúdio. Deixa eu dar uma olhada. É, pelo visto, acho que não tem nada também, não. Tá tudo tão vazio. Tem ninguém aqui. Que estranho. Cadê a galera? Tô ouvindo as vozes lá fora. Será que a gravação tá saindo lá fora hoje? Deixa eu ir lá, véi. Ui, eu já tô cansado de subir essa escada. Oi, Aninha. E aí, Brenin, beleza? Do nada uma câmera nessa cara, né? Tipo assim. Eu tô mostrando mais ou menos o que a gente faz aqui. Ah, você tá gravando dia a dia aqui da Ellen, né? É, mais ou menos. Vim, comprei um refrigerante pra gente tomar aqui também e tudo mais. Inclusive, o Renaldo tá parecendo que tá com frio. Tô não, tô com calor, menino também. Tá gostoso, né? É, como vocês puderam ver, tá rolando ali uma gravation, né? Eu não vou dar spoiler porque provavelmente esse vídeo vai sair lá no canal da Naldinha. Então eu não quero ficar dando spoiler aqui pra vocês. Mas quando acabar a gravação, eu vou mostrar pra vocês o que a gente faz depois. As brincadeiras e tudo mais. Eu não sei nem se vai ter mais um vídeo depois desse que eles estão gravando, né? Se tiver, aí eu tenho que esperar mais um vídeo ser gravado. Mas se não tiver, a gente vê o que a gente faz. É, eu tô gravando vocês. É porque pra quem não sabe, eu voltei da Hello House, troquei até de roupa. E aí o Marcelinho veio pra cá. O quê? Gente, tem um cabelo aqui. Ah, é cabelo? É cabelo. É da Natália. Como eu uso cabelo falso agora, tá na hora de fazer a manutenção. Inclusive é amanhã. E aí esse aqui soltou aqui de trás. É a sogra do cabelo. Eu achei que tinha uma pessoa atrás do sofá escondido. A menina jogou o cabelo. Eu vou ficar aqui até a minha cara. Ai, cansei. Vamos morar aqui agora. Que sujo. Enfim, eu cheguei da Hello House, né? Porque eu tava lá e do nada o corte vai aparecer aqui. Cês não entendendo? Mas é porque eu vim pra cá. Acabou que a Natália foi pra lá também. O Marcelinho foi pra lá. Resolvemos vir aqui pra casa. O Marcelinho, pra quem não sabe, é o dono... De quem? Da casa dele. Da minha própria vida. Graças a Deus que eu sou maior de tarde. Tô zoando. Na verdade, o Marcelinho é o editor do Enaldinho. Só que... Não, não. Não é editor do Enaldinho. É o responsável por todas as obras de arte que saem no canal do Enaldinho. Não, o que é isso, gente? Eu simplesmente faço o meu trabalho. Mas ele é mais conhecido como sendo meu amigo. Sim, eu sou amigo do Brenner, gente. Pra quem? Eu sei que é estranho. É uma amizade meio assim. Como que o Marcelinho é amigo do Brenner? Mas a gente é, velho. E somos melhores amigos, tá? É verdade. Somos melhores. Como essa? O Marcelinho toda hora vem aqui pra casa. E a gente já pensou dele dormir aqui e tudo mais. Inclusive, eu tô falando pra ele chamar a namorada dele. Pra gente ver um filme. Nós quatro. Realmente. Falta isso. Ele não traz aí as coisas. Como assim eu venho aqui todo dia, Brenner? Você tá falando que eu venho aqui sem ser chamada? É isso? É. Que de repente eu apareço aqui sem ser convidado? É isso que você tá querendo me... Não, não. Eu nunca falaria. Que isso, ô Marcelo? Você tá vendo esse desodorante aqui? Você tá vendo? É seu. Ó. Você não tá fazendo isso não. Você não tá usando o meu desodorante. Tá vendo esse prendedor aqui? Que que é prendedor? Pronto. Isso é pra você aprender a não falar que eu venho aqui sem coisa, tá? É... Você tá entendendo alguma coisa? Não. O que é que eu saio aqui? A porta é ali, ó. Mas não precisa sair, não. Que que é isso? O cara tá lendo, minha fatora. Só por causa disso que eu não vou, senão eu ia. Eu não entendi, foi nada. Mas enfim, gente. Ó, seguinte. Esse vlog eu vou finalizar ele por aqui. Porque a gente tá preparando uma surpresa pra vocês lá na Elo House. Inclusive, deve sair esse final de semana ou até semana que vem. Mas só vai sair se vocês deixarem bastante like, tá? Então deixa bastante like se vocês quiserem ver essa surpresa. Vocês não vão acreditar. Envolve todo mundo da Elo. Tamo junto, galera. Deixa bastante like, se inscreve no canal. Um beijo e tchau. 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 Tchau.